Bom dia, muito bom dia, de novo aqui no nosso bate-papo da terça pela manhã e hoje o nosso tema é os três alimentos que mais atrasam a reversão da sua diabetes tipo 2. Vocês podem imaginar o que é que vem por aí fazendo com que a gente tenha esse cuidado a mais no consumo desses alimentos, porque sim, eles vão atrasar esse processo da reversão da sua diabetes. E tem vários alimentos que podem mexer aí com a nossa diabetes, mas esses três eu separei de forma especial, porque eles são alimentos que é muito comum o consumo. Muitas pessoas têm o hábito, a rotina do dia a dia tem o consumo desse alimento. E aí, nessa hora, a gente percebe que o que acontece é que o nosso corpo não responde bem, em especial para essas pessoas que já têm aí, né, diagnosticado a diabetes tipo 2 ou a pré-diabetes, né? E a gente precisa retomar esses cuidados, porque dessa forma não vamos conseguir acionar aí a questão da reversão dessa diabetes. Dá só um minutinho aqui para mim, pessoal, porque eu tive problemas aqui para transmitir no Instagram. Olha que triste. Eu uso um aplicativo aqui para fazer as transmissões pelo Instagram, junto com vocês aqui, tudo ao mesmo tempo. E ele estava funcionando muito bem, mas agora caiu. Então, vamos ver se a gente consegue restaurar aqui para a turma acompanhar juntinho lá, né? Porque, afinal de contas, não é justo a turma não ter esse acesso, né? Bom dia, Marta! Bom dia, Cida! Como anda aí a reversão do diabetes de vocês? Me contem aí, o que vocês andam fazendo para ter aí essa glicemia alterada de forma mais tranquilinha? O que vocês andam conseguindo modificar aí? Me contem! Hoje a gente não vai conseguir transmitir aqui pelo Instagram. Enfim, vamos lá! Vamos continuar aqui, porque tem gente aqui no YouTube e a gente vai continuar, então. Quem está lá no Instagram, que venha para cá, né? Que consiga voltar. Então, vamos pensar aí o que é a reversão do diabetes. Quando a gente vai para as pesquisas, né? E sim, na área de saúde, a gente tem alguns sites de pesquisas e vai entender um pouquinho do que são os estudos para a reversão do diabetes. A gente encontra vários estudos e eles colocam a questão da reversão do diabetes quando a gente consegue aproximar esses resultados de glicemia, de jejum, de glicemia pós-prandial dos valores normais, né? Dos valores de pessoas que não têm diabetes. A Cida falando, ó, cada dia melhor e trazendo disciplina. Minha vida está mais tranquila. Olha que beleza, né? Eu comentei aqui, num dos... Das lives que a gente teve, essa coisa da rotina, né? Como é importante a gente ter rotina. E a partir do momento que a gente vai absorvendo rotina, a gente vai conseguindo, então, levar uma vida mais tranquila. Porque o corpo já sabe o que tem que fazer. Ele não precisa ficar decidindo a todo tempo, né? E na questão da reversão da diabetes, passa um pouco por isso, né? Da gente ter uma rotina, uma rotina alimentar, uma rotina de exercícios, uma rotina de sono. Porque, afinal de contas, aí a gente vai ter o equilíbrio das substâncias que o nosso corpo produz. E quando se fala, então, da reversão da diabetes, Para alguns autores, ainda é possível se considerar reversão, mesmo que, para isso, ainda permaneça uma medicação. Então, no olhar de alguns autores, a reversão pode estar associada ainda ao uso de medicação. Mas, de qualquer forma, o que a gente sempre bate muito na tecla aqui é a questão da qualidade de vida, né? Então, quando a gente começa, como a Cida falou aqui, ter uma vida de mais qualidade, aí a gente começa a ter, realmente, essa reversão da diabetes, reverberando nos nossos dia a dia, né? Porque aí a gente começa a ter mais disposição, não tem mais aquela fome irritante que a Martinha comentou, né? E a gente vai conseguindo equacionar melhor toda a nossa rotina, né? E, sim, a questão do exercício aí faz toda a diferença. E aí a gente pode pensar, então, qual é o melhor caminho para eu buscar por essa reversão? Com certeza, alimentação é aquela parte indispensável, né? Não dá para a gente imaginar a reversão de diabetes sem pensar em alterações na nossa alimentação. Eu vou precisar interferir na minha rotina alimentar para que eu alcance essa reversão da diabetes. Por quê? Porque é o alimento que é a base do metabolismo do organismo. E se a diabetes é uma doença metabólica, é essa base de nutrientes que eu vou interferir. E lembrando que eu sempre falo aqui, né? Não é só o que eu vou tirar, mas é o que eu vou colocar. Então, eu preciso inundar o meu corpo de nutrientes. Eu preciso reforçar a oferta de substâncias que são fitoquímicos, né? Que são aqueles remedinhos que vêm pelo alimento. Então, nessa hora, importante, a gente estar valorizando todos os tipos de temperos, seja como hervinha de tempero mesmo, seja como chá. Eu estou aqui falando para vocês hoje, suando um pouquinho. Porque ontem eu tive febre o dia todo. E aí, quando eu me sinto, né? No momento adoecida, qual é a minha primeira relação? Eu me resguardo ali nos nutrientes. Então, habitualmente, eu tenho alguns suplementos que eu uso. E aí, nessa hora, então, a gente vai para cima dos nutrientes. Então, hoje pela manhã, eu já tomei lá o meu complexo de minerais. Já tomei meu ômega 3. Já fiz um shot com cúrcuma, com própolis, com limão, para dar para o meu corpo aquilo que ele precisa para funcionar ainda melhor. E ontem eu tive febre o dia todo, mas hoje eu já acordei melhor. Então, tem momentos da vida que a gente vai ter que dar um reforço. No caso da diabetes, é essa doença crônica. Então, eu preciso dar esse reforço de forma crônica também. Então, todos os dias, o que eu costumo dizer, tem que olhar para o prato. E esse prato está colorido, porque as cores são, para mim, indicativos de nutrientes, de vitaminas, de minerais. Então, eu tenho que estar, todo o tempo, redobrando essa oferta de nutrientes para o meu corpo. Porque aí, sim, eu vou estar influenciando nesse metabolismo e melhorando a resposta do meu corpo. indo rumo a essa reversão da diabetes. Olha aqui a Luciana falando. Bom dia, Nutriamada. Me sentindo muito fraquinha hoje, sem energia. Acho que estou devagar nos exercícios. É isso. Quando a gente faz exercícios, a gente acaba por ter mais energia. Mas quando a gente está se sentindo fraquinha, como eu fiquei ontem, o corpo está pedindo para descansar e nada mais do que a gente respeitar o nosso corpo. Então, muita hidratação, respiração profunda, lançar a mão dessas coisinhas aí que a gente pode fazer, né? Então, dar uma suplementada, tomar um shot, redobrar a atenção com chás, para que isso passe, né? A gente se sentir enfraquecida um dia, não tem problema, né? Vamos respeitar o corpo e vamos descansar. Mas a questão é se isso fica crônico. Aí a gente precisa dar uma atenção maior. Não dá para ficar crônico, né? A Gorete falando, queria tirar os medicamentos para não ser diabética, controlada através da medicação e sim através da alimentação. Bora lá, Gorete. Vamos começar. Começa a cuidar dessa alimentação aí que aos pouquinhos você vai ver a possibilidade de reduzir a medicação também. Eu tenho um caso de uma querida nordestina que usa a insulina e a gente já está reduzindo a insulina dela porque ela já está tendo uma alimentação mais adequada. Essa semana ela começou a fazer exercícios e aí a gente reduziu mais um pouquinho a insulina. E vamos lá, né? Vamos ver tudo isso sendo revertido. De verdade. Então comece aí a cuidar da sua alimentação que você vai ter os seus resultados. E bora lá então, para a gente pensar. Qual que é o primeiro alimento que pode atrasar essa sua reversão? O que vocês acham aí? Quais alimentos que atrasam a reversão? O primeiro alimento que eu vou falar para vocês aqui são os sucos. Uau, viande. Mas suco não é saudável? Sim, suco é feito de um alimento natural, né? Mas para qualquer paciente e para diabético ainda mais, a minha recomendação é tome água e coma a fruta. Por que disso? Porque muitas vezes a gente está indo para o suco exatamente por uma questão de desidratação. Então a primeira coisa é se hidratar com água pura, né? E não com suco. E quando eu faço um suco habitualmente eu vou colocar nesse suco duas, três porções de fruta. O que já chega aí quase naquilo que a gente deveria consumir ao longo do dia. Então é muito mais saudável e indicado comer a fruta. Todo esse processo de mastigação, de deixar o alimento, né? em contato com as papilas, de estimular a produção das enzimas que vão degradar esse alimento faz toda a diferença. Então, a partir de hoje, se você tinha o hábito de tomar sucos, você vai começar a reduzir esse consumo. Até porque muitas vezes, junto com esse suco, virão também os adoçantes, né? Sejam os naturais, para quem pode aí lidar com açúcar, sejam os artificiais. Então, o interessante é que a gente tome água e coma a fruta. Isso vai, sim, auxiliar na nossa reversão da diabetes. Porque quando eu tomo um copo de suco, eu consumo ali umas 100 calorias. E se a gente faz a continha ali, teve uma vez que eu parei para fazer essas continhas. Então, eu tinha adolescentes, pré-adolescentes, na verdade, que eu comecei a atender e eles tinham o hábito de tomar suco no almoço e no jantar. E aí eu parei para calcular as calorias. E se eles tirassem os sucos, só tirar o suco da refeição, eles teriam uma redução de peso de 1 quilo por mês. E, sim, quando a gente está falando de reversão da diabetes tipo 2, muitos autores, muitos autores associam a reversão da diabetes à redução de peso. De 10% a 15% do peso. Então, reduzir ou mesmo excluir o consumo de sucos vai fazer com que você vá mais rápido para a sua reversão da diabetes. A Gorete falando, eu gosto mais das frutas do que do suco. É isso, Gorete. Quanto mais a gente consumir a fruta, tem a questão da fibra ali, da mastigação, mais fácil vai ser a gente entrar nesse processo de reversão. Lembrando que as frutas, eu gosto de sugerir o consumo delas associadas com sementes. Porque aí a gente vai ter uma absorção ainda mais lenta daquele carboidrato ali presente na fruta. Ok? O segundo alimento que a gente vai elencar ali como um alimento que atrasa a nossa reversão. Quem será? Quem será? O pão. Ai, Viviane, mas eu amo pão. Eu sei, eu sei que muita gente gosta de pão. Mas ele é um alimento, sim, que atrasa a nossa reversão. porque ele é um alimento do grupo dos carboidratos e isso interfere diretamente no controle da nossa glicemia, mas mais que isso, ele é um alimento fonte de glúten e o glúten por si é uma molécula inflamatória. Como a diabetes é uma doença inflamatória, tudo aquilo que gera a inflamação, eu devo estar reduzindo no meu dia a dia. Então, se eu consigo excluir o pão da minha rotina, é um gatilho a menos de inflamação que eu vou estar ali fornecendo para o meu organismo. E isso vai fazendo, então, com que o meu organismo possa se safar daquela inflamação de uma forma mais rápida e mais eficiente. Então, é muito, muito importante que a gente esteja aí trabalhando esse consumo do pão. E aí, muitas pessoas me perguntam, Viane, mas e pão integral diabético? Pode? Se você está consumindo pão integral caseiro, feito ali com uma fermentação mais longa, eu posso ter uma melhor receptividade para esse pão, porque aquela fermentação longa já vai quebrar um pouco das moléculas. Mas, quando a gente pensa no pão integral comercial, muitas vezes, vocês podem começar a observar os rótulos agora, muitas vezes, exatamente porque ele é integral e ele ficaria mais durinho, as empresas colocam na formulação mais glúten. Então, ele vai ser ainda mais inflamatório. E aí, então, é importante a gente estar excluindo esse produto. A Tarsila falando aqui, e aqueles pães e receitas vendidas como sem glúten e sem lactose? Eles vão ser melhores, porque eles já estão ali num patamar menos inflamatório. O que é importante a gente deixar claro é que não é porque ele é sem glúten e sem lactose que ele vai ser inofensivo, até porque, muitas vezes, quando é um produto sem glúten, ele é feito com farinhas ainda mais refinadas, como a farinha de arroz, a fécula de batata, o polvilho. Então, são carboidratos de rápida absorção. Então, quando for adquirir um pão desses, observe se ele é feito de farinha de amêndoas, é melhor, de farinha de grão de bico, também é melhor, porque são farinhas mais proteicas e que tem a questão dos carboidratos aí de mais lenta absorção. Então, essas escolhas são melhores. E aí, a gente vai pensar em que horas que entra esse pão, com o que que eu combino esse pão, né? Então, é sempre importante eu estar associando esse pão com gordura, porque aí eu vou fazer com que essa absorção seja mais lenta. Então, nesse caso aqui, vai bem uma manteiga guia, vai bem uma pastinha de abacate, por exemplo, até uma pasta de amendoim pode entrar bem aqui, lembrando sempre a questão calórica, né? Para eu não exagerar na quantidade para manter aí as calorias dessa refeição dentro de uma um patamar de segurança, tá? E qual seria, então, o nosso terceiro alimento que mais atrasa a nossa reversão da diabetes? e pasmem vocês que esse alimento que eu elinquei aqui foram os adoçantes, em especial os adoçantes artificiais, porque sim, é muito comum quando a pessoa sai de um consultório com o diagnóstico de diabetes, ela ir buscar pelos adoçantes ou pelos alimentos, né? Ditos ali, diet, light, que contém adoçantes. E as pesquisas já mostraram que o fato de você utilizar adoçante não vai refrear a sua glicemia. Ao contrário, muitas pesquisas já foram desenvolvidas comprovando que o uso do adoçante eleva a sua glicemia. E eu consigo explicar isso de uma forma muito simples. Quando a gente consome um alimento doce no paladar, então eu senti o sabor doce, lá no meu intestino vão abrir portinhas de absorção de carboidratos. Então, quando eu consumo alguma coisa que tenha adoçante, e aí nesse caso provavelmente vai ser algo rico em carboidratos, então um suco ou uma torta, né? Uma sobremesa, e então nessa hora aqueles carboidratos presentes neste alimento vão apresentar uma maior absorção, porque no paladar era doce, eu já mandei o meu corpo se preparar para absorver carboidratos. Deu para entender? Quão maléfico é aí o uso dos adoçantes? Sem falar novamente na questão da inflamação. Os adoçantes sintéticos, eles não são substâncias que o nosso corpo reconhece como substâncias naturais. Então, nessa hora, o que vai acontecer é que o nosso corpo vai estar mais uma vez desenvolvendo processos inflamatórios. E aí só vem a piorar a condição da diabetes, que é uma doença inflamatória. Então, é mais um gatilho que eu estou disparando no meu corpo para esse processo inflamatório. Então, é muito, muito importante que a gente esteja reduzindo a quantidade dos adoçantes. Como é que faz isso, Vianne? Reduzindo mesmo. Se você utilizava 20 gotinhas, a partir de agora você vai utilizar 18. Se você usava no suco e agora você não vai tomar mais suco, a gente já ganhou algumas gotinhas. E dessa forma a gente vai trabalhando esse paladar doce e também estimulando os outros sabores. Então, em algumas preparações, por exemplo, eu falo muito do abacate e as pessoas no geral têm o hábito de consumir o abacate doce, é começar a fazer preparações saudadas. No caso do guacamole, a gente coloca pimenta, então entra um outro saborzinho que é o picante, enfim, e modificando esse nosso costume de sabores. Agora, eu te perguntando, ontem inventei uma espécie de pãozinho com banana, farinha de coco e canela sem ovo. Isso, a gente tem que aproveitar da criatividade, arte culinária, eu sempre falo, não tem certo e errado. é a gente ir ali para a cozinha e ir fazendo as nossas criações. Quando a gente coloca o ovo numa preparação dessas, Goethe, é interessante também, porque se eu estou usando o ovo junto com a banana e a farinha de coco, nessa preparação eu estou aumentando a oferta de proteína e a proteína é um nutriente muito importante para o nosso corpo, em especial para diabéticos que via de regra não tem o hábito de consumir muita proteína. Então é importante que eu esteja ofertando para o meu organismo esses tais aminoácidos que são partezinhas pequenas das proteínas porque uma das ações muito especiais dos aminoácidos é no processo de detoxificação do nosso corpo. Então, ofertar proteínas para o nosso corpo em todas as refeições é sinalizar para o meu corpo que ele está preparado para jogar fora tudo aquilo que ele não precisa, tudo aquilo que está intoxicando, ele pode jogar fora. Então, eu não sei o motivo de você ter tirado o ovo, mas eu quero te estimular, coloque o ovo sim. A gente tem feito aí no nosso grupo lá do rotação 180 graus, uma das manhãs tem bolo porque muita gente gosta de bolo, só que daí esse bolo é aquele bolo tipo de caneca ou mesmo no forno, mas que ele tem mais ovos do que farinha. Na verdade, nessa receita nossa lá não vai nada de farinha, nem a farinha de coco, é mesmo o ovo, a banana, o fermento, a gente coloca um cacauzinho para dar ainda mais essa ação antioxidante, mas é isso, o ovo é quem vai dar a textura desse bolo e fica muito saboroso, viu? Mas vale a pena colocar. Ai, não tinha, né? Tudo bem. Os vegetarianos usam a linhaça para fazer às vezes da clara de ovo, que também é uma ideia interessante, porque a linhaça tem um pouquinho de proteína, mas ela vai estar ofertando ali uma fibra pré-biótica muito interessante para estar modulando aí o nosso funcionamento intestinal, né? Que é muito, muito fantástico. Mas aí, de repente, você me fala assim, ai, Diana, mas eu amo esse alimento, né? Eu amo suco, ou eu amo pães, ou eu já me habituei muito ao consumo do adoçante, e o que que eu faço? É realmente se readaptar, né? O nosso organismo ele é muito sábio, e ele tem essa capacidade de readaptação, né? Então, no caso do suco, se você tinha hábito de tomar o suco frequentemente, comece a colocar nesse suco menos fruta e mais vegetais. Então, coloque uma folhinha verde, coloque um temperinho, né? Uma pimenta ou um gengibre, porque isso já vai começar a mexer com o seu paladar, fazendo com que ele reconheça os outros sabores de forma mais tranquila. E também reduz o volume. Se você tomava um copo de 250 ml, passa a tomar uma xícara só, né? E ao longo do dia, mantenha uma boa hidratação, porque só o fato de você estar bem hidratado, já vai te colocar num patamar de diferenciação. Você não vai ter mais tanta vontade de tomar o suco, porque você está hidratado. Então, se hidrate bem ao longo do dia e na hora de tomar o suco, tome uma quantidade melhor e dê uma temperadinha nesse suco aí com vegetais, né? Vegetais de folhas verde escura, interessante. Então, a couve, o espinafre, a folha de brócolis, pode estar sendo usada aí. Também, você pode estar utilizando pepino, salsão, que já vão fazer essa modulação do paladar. Ah, e para quem ama pão, como é que a gente faz? A Tarsila já comentou aqui que hoje a gente já encontra no mercado alguns pães diferenciados, em especial que não contenham glúten. Ele tem cara de pão? Ele tem jeito de pão? Nem sempre. Ele tem gosto de pão? Ah, é bem próximo, mas é ir fazendo essas migrações, né? De repente, você gostava do pãozinho francês pela manhã, então comece a colocar aí uma tapioca, né? Às vezes, até uma crepioca é ainda melhor, porque a tapioca também tem um alto índice glicêmico, ou mesmo um ovinho mexido, e vão migrando aos poucos, a gente sempre fala que a questão não é ser radical, mas é ir habituando o seu corpo. E uma outra coisa que eu falo para quem ama pão, aí é mesmo igual dependência química, né? Não vá à padaria, porque se você for à padaria, é muita judieira, né? Em especial no meio da tarde, quando está saindo aquela fornada cheirosa, então não vá, não se exponha a essa tentação, porque aí fica muito mais fácil de você resistir, né? Então, é ir achando estratégias para alcançar aquele resultado que você quer. Olha a Lúcia falando, ó, meu problema é bolo tradicional, e aí vai cair na mesma coisa do pão, Lúcia, é ir encontrando, né, essas outras formas de preparar o bolo, que tem sim bolos bem semelhantes ao tradicional, mas aí desmamando o nosso corpo desse glúten aí tão inflamatório, né? Então, assim, para quem gosta muito de bolo, a minha sugestão é trabalho com farinha de coco, porque a farinha de coco, ela dá uma textura boa nesse bolo e ele fica bem próximo, né? Migre um pouquinho para o milho, então usar fubá, usar o milho mesmo, né? Bater o grão, já vai te levar para um outro patamar e te ajudar a fugir aí dessa delícia, porque bolo é gostoso, né? Mas a gente tem formas de fazer de outras formas, de outros jeitos, né? A Cida falando, reversão, ela existe, boa alimentação, atividade física, boa noite de sono, conversar consigo mesmo no espelho, agradecendo a vida, cuidar da gente como se fossem os últimos momentos, felicidade, é isso mesmo, Cida, e aí é ter esse bom humor, né? De encarar essas mudanças como uma oportunidade de crescimento, de valorização da vida e não como se a gente estivesse de castigo, birrento, de bico, né? É realmente olhar para isso como algo bom e com certeza, se você se dispuser a estar olhando para a vida com esse olhar de oportunidade, você vai começar a descobrir valores aí que talvez você não tivesse noção, né? Eu costumo dizer a questão, por exemplo, de ir para a cozinha, como é comum a gente se deparar aí com pessoas que não tinham o hábito de cozinhar e por uma questão aí de saúde precisam enfrentar a cozinha e com o tempo descobrem o prazer da cozinha, né? Semana retrasada mesmo eu atendi uma paciente que se curou da fibromialgia e aí agora ela voltou esse ano e ela falou vi, eu continuo fazendo minha atividade física e eu nem te conto que agora eu aprendi a cozinhar e eu amo cozinhar. Então, são coisas que a gente vai se despertando, né? São coisas que a gente vai se descobrindo. Então, sempre encarar, né? Essa questão das mudanças como uma oportunidade de crescimento e não como um castigo. Isso vai fazer toda a diferença também. A Tarsila falando, tirando essas três semanas de readaptação, depois poderemos comer um bolinho com recheio e cobertura, você passa umas retentinhas. Então, a ideia é realmente a gente ter um tempo para tudo que eu vou repensar aqui, né? No que eu estou fazendo, o que eu estou querendo. E aí, depois, já na terceira semana do nosso programa, a gente vai testar o nosso corpo e começar a recolocar ali na nossa vida algumas coisas que eram questão de prazer, né? Ou de rotina no dia a dia. E aí, nessa hora, a gente vai ter oportunidade de perceber como o nosso corpo responde a cada um desses alimentos, a cada uma dessas moléculas e perceber com as nossas papilas limpas, perceber com o nosso intestino responsivo e aí a gente vai avaliando, né? O preço de cada uma dessas alegrias que a gente tem. Porque tem muitas que você vai falar, não, eu estou disposta a pagar o preço, eu vou fazer mesmo essa extravagância, né? E aí a gente vai testando. E ao mesmo tempo, a gente vai reproduzindo, né? Repetindo algumas coisas novas que vieram para o nosso dia a dia e que talvez não fizessem parte, mas que você percebeu que faz muita diferença para o seu corpo, que ali, naquelas preparações, tinha uma enxurrada de nutrientes e esses nutrientes fizeram com que o seu corpo respondesse melhor, né? Então, por exemplo, na questão da gente comer um bolinho com recheio, eu posso ter na massa desse bolo a farinha de linhaça, eu posso ter a massa desse bolo com uma outra farinha que não tenha um glúten, então uma farinha de amêndoas, uma farinha de grão de bico, para que eu não tenha esse estímulo, né? A cobertura, eu posso trabalhar uma cobertura com um chocolate 70% do cacau, ah, mas não é tão doce, não é mesmo, mas você já tem a massa do bolo ali, né? Ainda mais se ela é com recheio, então eu já tenho uma proporção de açúcar ali importante, será mesmo que eu preciso que essa cobertura seja de leite condensado? Então a gente vai transitando aí por novos sabores e percebendo o quanto o nosso corpo estava contaminado mesmo, né? O quanto o nosso corpo estava no ritmo exacerbado de um consumo que tinha muito mais relação com aquilo que é ofertado para a gente a todo tempo, em todo lugar que a gente vai, né? Porque aquilo que realmente o meu corpo gosta e se dá bem. E aí a gente vai, então, fazendo as nossas escolhas, né? Então, sim, é possível que passado esse período de reprogramação metabólica, você possa estar provando ali novamente um bolo rechado com cobertura, mas eu já vou te antecipar, não coloque o mesmo tamanho de porção no seu prato, porque provavelmente você não vai consumir aquele mesmo pedaço de bolo, você vai querer um pedaço menor, porque o seu corpo está num nível de exigência agora diferenciado, né? E aí é fazendo as nossas escolhas a todo tempo. E para quem ama, então, o adoçante, ah, eu não acredito que tem gente que ama adoçante, mas, em sim, a minha sugestão para você que ainda está muito apegado a esse paladar doce, é para migrando entre os tipos de adoçante. Então, a gente tem todos os adoçantes industrializados, né? No mercado, a sucralose, o suclamato, o aspartame, a sacarina, e a gente já tem hoje de fácil acesso os adoçantes naturais, então, chilitol, eritritol, açúcar de coco. Então, procure migrar para esses adoçantes mais naturais, né? E aí aquela dica que eu já falei da redução. Então, vá reduzindo a quantidade de forma paulatina e até aquele momento que você realmente nem precise mais estar utilizando esse sabor doce e fazendo essa migração. Então, o chocolate, que você tinha o hábito talvez de consumir um chocolate diet, troque para um chocolate 70%. Ai, Vênia, mas é muito ruim. Então, troque para um chocolate amargo, né? Vai se habituando com esse sabor um pouco menos doce e depois vai evoluindo, né? Porque a questão é essa, o diabético tem um paladar adocicado, então, a gente precisa trazer novidades, né? Então, use lá aquele chocolate com menta, com pimenta, em tudo que você for fazer no seu dia a dia, coloque um pouco mais de limão para trazer esse saboráceo, né? Utilize, sim, de alguns chás amargos, né? De vegetais amargos, então, quiabo, geló, a escarola, né? Para que o seu paladar vá se adaptando a esses outros sabores e, com isso, você vai se libertando dessa escravidão, né? Do doce, doce, doce. Porque o seu corpo já falou que ele não está dando conta disso. A partir do momento que você tem um diagnóstico do diabético, é o seu corpo falando que, dessa forma, ele não vai funcionar bem por muito tempo. E aí, a gente volta naquela questão que eu comentei, que não é se sentir privado e de castigo, mas é ter a possibilidade de uma nova descoberta, né? E, sim, eu posso te garantir que, com o passar do tempo, se você, no início, se forçar aí um pouquinho, né? A consumir coisas menos doces, a estar buscando por esses outros sabores, com o passar do tempo. Isso também vai virar prazer na sua vida, né? Isso também vai ter uma boa receptividade para o seu corpo. É lógico que, no início, é igual qualquer mudança de qualquer coisa, né? Quando a gente muda de casa, por exemplo, no início, é aquela confusão, né? Muitas caixas, você tem que dar faxina, e aí, no final do dia, você está super cansado, exausto, daquela confusão toda, e muitas vezes, as caixas permanecem, né? Por ali, por vários dias, você tem ali aquelas caixas olhando pra você, você fala, depois eu te vejo, depois eu fico disso, e é a mesma coisa do nosso corpo, mas vai aos pouquinhos, né? Vai introduzindo a cada dia, aquele momento que você vai pro almoço que você olha e tem lá uma lasanha linda, maravilhosa, te chamando, e aquele outro bolinho de arroz fantástico, te falando, deixa eu ir pro seu prato, você olha pra eles e fala, hoje não, porque hoje não é dia de celebração, né? Restaurar essa questão dos momentos de celebração. Então, no dia a dia, no dia a dia, segunda, terça, quarta, mantenha uma rotina leve, com alimentação mais rotineira, mais cuidadinha, uma carninha, legumes, uma saladinha, e esporadicamente você vai fazer uma extravagância, que é o que acontecia no almoço de domingo dos nossos avós, né? Então, aquele era o momento de você comer uma sobremesa, de você ter uma macarronada com torresmo, né? Pra quem é mineiro tem a coisa do torreiro, então vá se habituando a essa rotina, ainda que você esteja, por exemplo, se alimentando em restaurantes com grandes variedades, né? Dá uma corrida antes de se servir, dá uma volta no balcão, vê o que tem, planeje o que você vai colocar no seu prato, quais vão ser as suas escolhas, e sempre inclua algo novo. Se você não tinha o hábito da salada, coloque salada. Se você não tinha o hábito do legume cozido, comece por aqueles mais adocicados, né? A beterraba, a cenoura, que talvez o seu médico disse que não podia comer, mas eu prefiro sempre que você come a cenoura ou beterraba do que uma colher a mais de arroz, né? Então vá permitindo que esses alimentos passem a fazer parte da sua rotina. E no almoço e no jantar, né? Porque é muito comum a gente ter, hoje em dia, a troca do jantar por um lanche. Então enriqueça o seu lanche da noite. Tenha sempre vegetais nessa recepção. Isso vai fazendo com que seu corpo funcione cada vez melhor. abuse do azeite, abuse do limão, do vinário de maçã, né? Comece a ter mais presente esses alimentos aí na sua rotina. A Tarsila falando aqui, a preferência é cru ou cozido? Tarsila, a gente deve ter metade do nosso prato de salada. Então aí seria mais cruz. E a outra metade a gente vai incluir os legumes cozidos e a proteína. Então é importante que a gente tenha aí nesse nosso dia a dia um bom volume de folhas. As folhas vão trazer vários nutrientes e algo importantíssimo que é a questão das fibras. Elas vão fazer com que as fibras alimentem as bactérias boas do nosso intestino e essas bactérias fortalecidas vão começar a fazer uma parede de proteção da absorção de alimentos que não deveriam ser absorvidos. Vão produzir substâncias que o nosso corpo precisa como a B12, como a vitamina D e vão fazendo toda a diferença no nosso dia a dia. A Marta falando, a vida melhora muito. Com 8 quilos a menos vi as dores da fibromialgia diminuir e a glicemia melhorar. Ainda falta, mas com certeza estou muito mais feliz. Obrigada, minha querida amiga. Que bom, né, Martinha? É fantástico quando a gente começa a colocar as coisas em ordem, a gente poder desfrutar dessa alegria, viver sem dor. O que tem de melhor na vida do que viver sem dor? É tudo de bom. Começar a ver esses números mudando no nosso dia a dia, né, quem tem o hábito de fazer as dosagens aí com frequência, perceber que esse número está reduzindo, isso traz muita alegria, né, e poder viver descontraídamente, por mais que ainda falte um caminhar. Mas o importante é a gente já celebrar, né, celebrar que fez diferença, que já está melhor e continuar, porque é um dia de cada vez que a gente vai fazendo as nossas escolhas, desde o café da manhã, né, entre eu escolher um pãozinho ou escolher um ovinho mexido, entre eu escolher um café adoçado ou escolher um suco verde, né, na hora do almoço, ah, eu não estava muito afim de comer salada, ok, se eu não estava afim, mas coloca aí no seu prato, come, né, e ontem que eu estava com febre, né, e hoje pela manhã ainda meio mole, e aí eu pedi o filho para fazer um ovinho, eu pedi o marido para fazer um suco, ele falou, olha, não sei se está bom, eu falei, agora não interessa se está bom, agora o que está valendo é nutrir, porque a partir do momento que a gente está se nutrindo, a gente está dando sinais para o nosso corpo de que tudo vai ficar bem, né, então faz muita diferença e reduzir peso, é literalmente reduzir inflamação, o nosso tecido de gordura, ele é um reservatório de toxinas, de nutrientes, de nutrientes não, né, de substâncias que disparam inflamação, então quando eu reduzo o meu tecido de gordura, eu estou reduzindo essa inflamação, então não tem nada de melhor, sem falar o modelito, né, a gente começa a entrar nas roupinhas, se sentir mais bonita, e isso tudo vai fazendo diferença, inclusive no funcionamento metabólico do nosso corpo, né, o bem-estar, a alegria, a satisfação, vão refletir na resposta aí do nosso corpo. Ok, meninas, hoje eu vou pedir licença para a gente finalizar um pouquinho mais cedo, que eu vou ali tomar um banhozinho, porque eu já estou sentindo que a febrinha está querendo voltar, mas no sábado a gente está aqui de volta com o nosso bate-papo semanal, então se você conhece alguém para quem esse tipo de informação vai fazer diferença, aproveita que você está aí no YouTube e já manda o link desse vídeo que vai ficar gravado para quem precisa desse tipo de informação e já convida para estar com a gente no sábado, às 11 horas da manhã, tá bom? Um ótimo dia para vocês, uma boa semana e vamos aí rumo a essa nossa revisão da diabetes. Beijo, beijo! Tchau, tchau!